Fumaça, fuligem, tempo seco e baixa umidade do ar, a combinação disso tudo causa um impacto seríssimo na saúde da gente. E quem tem que trabalhar na rua, a situação fica pior. Patrícia Piazza volta comigo, porque ela vai falar pra gente agora quais são os cuidados que precisam ser tomados. A gente já falou disso ontem, vamos falar hoje, mas com esse foco, né Patrícia, nas pessoas que trabalham nas ruas. Exatamente, viu Natália, porque respirar esse ar nada puro não tá fácil, né? Principalmente com quem sofre ali com rinite, todos esses ídios. Eu tô aqui com o nariz o tempo todo, olho lacrimejando, a gente sente na pele. Quem trabalha na rua, a situação é ainda pior, né? A gente vai falar com a Raíza Gaspar, que é... Fala pra mim aqui, Raíza, fugiu. O torrino laringologista. Eu sabia que eu ia me enrolar, viu Natália, nesse trava-línguas. O torrino laringologista. Raíza, bom dia. Conta pra gente quais os cuidados que as pessoas que trabalham na rua principalmente precisam tomar nesse período do ano. A gente tá com uma situação um pouco atípica também dessa fumaça parada aqui, né? Já tá melhor, mas ainda a gente vê essa fumaça pela cidade. Quais são esses cuidados? Bom dia. Bom dia. Bom, essa fumaça tem muito problema pra gente, porque além de ser seca, ela tem componentes tóxicos também. Então a gente tem que tomar todo o cuidado pra evitar mesmo inalar. Quem trabalha na rua não tem opção. Tem que trabalhar. Então a orientação é se hidratar bastante. Isso é fundamental. Usar máscara. A gente orienta mais em 95, aquela máscara mais grossa, porque ela vai filtrar melhor esse ar, né? Eu sei que depois a pandemia virou um tabu, mas é importante nesse momento, porque se a gente inala essa fumaça, a gente inala poeira, inala toxinas. E até pra quem não tem uma doença de base, quem não tem rinite, quem não tem asma, quem não tem uma doença respiratória, pode ter problemas respiratórios por causa dessa fumaça. Então a orientação é se hidratar bem, se alimentar bem, evitar fazer atividade física ao ar livre. Então esse trabalhador já trabalha ao ar livre? Quando vai pra casa, evita fazer atividade física ao ar livre pra não ter mais contato ainda com essa fumaça. Se tiver em casa, fechar a janela, fechar as cortinas pra não ficar entrando mesmo essa poeira dentro de casa, tá bom? Mas a alimentação saudável, a hidratação, água, sucos, chás, refrigerante não conta, porque ele desidrata, tá bom? E principalmente a máscara de proteção mesmo. Tem que ter cuidado com os olhos também. Pode lavar com soro. O ideal mesmo é usar um colírio lubrificante, porque o soro pode atrapalhar um pouquinho no funcionamento da mucosa do olho, tá bom? Narinas. Chegou em casa, mesmo sem ter doença de base, lavar com soro fisiológico. A lavagem com soro fisiológico hidrata essa mucosa nasal pra que no outro dia essa pessoa possa voltar pro seu trabalho, conseguir fazer suas atividades de vida diária do dia mesmo. A exposição em excesso, todos os dias, trabalhando com poeira, tem trabalhadores de obras, aí isso pode acarretar que tipo de doença? Várias. Tem várias doenças expiratórias. A grande maioria são relacionadas a doenças alérgicas e doenças também pulmonares crônicas, como rinite e asma. A asma, geralmente, você não vai desencadear pelo contato ocupacional. Só que você pode desenvolver, por exemplo, um DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Outros trabalhadores também podem ter doenças pulmonares, como quem trabalha com sílica, com outros agentes também, que pioram e aumentam o risco pulmonar pra esses pacientes. Às vezes as pessoas não dão tanta importância, né? Estão sofrendo já há vários dias ali, mas é preciso procurar um profissional? Com certeza. Procurar um profissional é muito importante, porque, assim, esse nariz coçando, escorrendo, ou falta de ar pode impedir que você trabalhe como deveria. Então, o trabalhador tá ali, no dia a dia, com falta de ar, ele não vai conseguir deixar essas funções, né? Então, assim, sintomas como começar a lacrimejar demais, escorrer muito o nariz, começar a ter falta de ar, são sintomas que você já precisa ter atenção e buscar atendimento. A gente tá falando de trabalhadores aqui, mas vou aproveitar o gancho, porque crianças, idosos, sofrem muito também nessa época do ano. Se você não procurar um profissional a tempo, isso pode agravar? Com certeza. Principalmente, idosos e crianças, é nossa população de risco, né? São os pacientes que têm maior risco de desidratação, têm maior risco de ter crises respiratórias graves. Então, a orientação é, começou a ter sintoma, já começa a procurar atendimento. Algumas pessoas têm doenças crônicas e já tem um tratamento básico de resgate, já tem prescrito, já tem orientado por um profissional. Então, pra esses pacientes, pode iniciar o tratamento de resgate. Pra aqueles que não têm acompanhamento nenhum, que é o primeiro quadro, o ideal é buscar atendimento médico. Pra gente encerrar rapidinho, a lavagem nasal, ela é aconselhável, de fato, pras crianças? Com certeza. Falei tanto com certeza aqui, né, gente? Mas, é assim, a lavagem nasal, nessa época do ano, mesmo aquele paciente que não tem uma doença nasal, ela vai ajudar a tirar essa sujeira que tá entrando no nariz. Nosso nariz, ele tem três funções, ele filtra, ele aquece e ele umidifica o ar. Se você não faz uma lavagem nessa época do ano, o ar não vai ser filtrado como deveria. Então, o ideal realmente é tirar a sujeira do nariz, tirar esse pozinho que entra ali, até pra evitar crises respiratórias nessa criança. Muito obrigada pelas informações. Eu já vou marcar minha consulta, viu, Nathalia? Que tu há dias aqui lacrimejando o olho, o nariz ruim, já vou aproveitar pra marcar minha consulta. Dicas valiosas aqui, importante cada um cuidar da sua saúde, né? Volto com você. Tá certo, aproveita que já tá aí, minha irmã, já faz a consulta e sai daí 100%. Obrigada, Pathy. Valeu pelas informações.